Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje é dia 13 de julho, quarta-feira, e o tema que trago para nossa reflexão é Jesus louva o Pai pelos pequenos. Os preferidos de Deus são os pobres, são os humildes. Por isso no Evangelho de hoje Jesus resulta de alegria pela sabedoria do Pai que revela os mistérios da salvação e do seu amor às pessoas simples, aos pequenos. Oxalá nós sejamos entre eles. O texto é de Mateus capítulo 11, versículos 25 a 27. E diz Jesus, eu te louvo ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do Teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus veio ao mundo para nos revelar os mistérios do Pai. Ele, como Filho, conhece tudo do Pai e dele recebeu esta missão. Mostrou que o Pai maior do que o céu e a terra se revelou aos que sabem chamá-lo de Pai, excluindo desta revelação os que são autossuficientes em sua sabedoria. Este texto vem logo após a censura das cidades incrédulas, porque Jesus quer mostrar que os discípulos sábios entendidos não podem captar o sentido de seus milagres, pois o orgulho lhes anula a ciência. Então, é preciso simplicidade, e Jesus quer justamente esta atitude dos discípulos, que eles tenham a humildade para captar os ensinamentos que Jesus prepara. Ao contrário, então, nós sabemos que Jesus diz que somente as crianças reconhecem as obras desse Messias e a presença amorosa de Deus. Quando Jesus se refere aos simples e humildes, certamente está se referindo aos seus próprios discípulos e seguidores, que eram, em sua maioria, rudes pescadores e sem grande instrução, mas que souberam acolher o convite para se colocarem a serviço da construção do reino de Deus. Por outro lado, por sábios e entendidos podemos classificar os escribas e fariseus ou os doutores da lei e os sumos sacerdotes, enfim, eram os líderes religiosos que, com arrogância, se apoderavam da própria palavra de Deus e se consideravam mestres do povo de Israel. O evangelho de hoje é uma oração de agradecimento e de louvor ao Pai, mas ele é também um convite de Jesus para que nos aproximemos dele e do amor de Deus. A revelação, como a fé, é um dom que Deus nos oferece, mas também é um ato de humildade e de confiança em nossa parte, naquele que nos quer salvar. A oração de louvor reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Canta-o pelo que ele mesmo é, dá-lhes glória pelo que ele fez e o que ele faz. O louvor integra as outras formas de oração e as leva àquela que é sua fonte e termo final. O único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem somos feitos. Conhecemos nossa pequenez e nossa fragilidade, por isso aproximemos-nos, confiantes da misericórdia. Amigo irmão, amiga irmã, o programa vai chegando ao final, espero poder encontrá-los no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Ó Deus, concedei ao povo que vos serve crescer pela vossa graça e guardar sempre os vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.